Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor O Teu amor revela a mim Enquanto eu aqui viver Até eu ver da vida ao fim Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração As bênçãos mil do Teu amor Qual esplendor me cercarão O Teu olhar será Jesus A grata luz do coração Sorrisos Teus verei brilhar Se não andar no mundo vim Desfrutarei Prazer veraz Tempo de paz Primavera Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração E com veraz louvor, ferventão